E aí uma salva de palmas para a dança nordeste oi 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 festejar o nascimento de São João Batista junto com todos vocês no prazer tiro a dança nordeste traz dois tecidos, a china e o chandeliz cansados de apenas enfeitar grupos culturais, de danças e de grupos de quadrilhas juninas no ano de 2010 resolveram se casar e assim viajar para o mundo mágico de fantasias, costumes, tradições onde pouco pode acontecer só falta você assim, a dança nordeste de 2010 traz como tema das festas da matutada o casamento da chita concha 10 a colheita celebrada dança do nordeste a festança de vocês e aí e aí e aí e aí João, acabou sim a farinha, o querosene da cozinha, com o feijão do beijadeiro. João, acabou sim a farinha, o querosene da cozinha, com o feijão do beijadeiro. João, acabou sim a farinha, o querosene da cozinha, com o feijão do beijadeiro. João, acabou sim a farinha, o querosene da cozinha, com o feijão do beijadeiro. João, acabou sim a farinha, o querosene da cozinha, com o feijão do beijadeiro. João, acabou sim a farinha, o querosene da cozinha, com o feijão do beijadeiro. João, acabou sim a farinha, o querosene da cozinha, com o feijão do beijadeiro. Como o nordestino, está aqui seu padroeiro São João, santo festeiro de cultura e tradição. Nessa terra no mundo inteiro, há grande seca e inundação. Mas o povo é culpado pela terra ter maltratado com veneno e poluição. Parem de jogar pesticida na terra que faz brotar a vida, germinando a semente do chão. Como o casamento é da chita com xadrez, vou pedir ajuda a São José e atender o pedido de vocês. Vou pegar a alegria de uma criança, a fé de um menino, o brilho verde da esperança, a força viva do nordestino. E unindo tudo isso com paixão e emoção, a semente é germinada, a colheta é celebrada, como manda a tradição. Abençoado seja! Quero ouvir! Abençoada seja! Abençoada seja! Música 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 Música